Atenção, atenção, notícia urgente. O chão está tremendo na região das cataratas. É a equipe da Sul Pés que vem aí. Sul Pés. Dia cinco de setembro. No CTG Charrua. Confira as atrações. Campeonato de som automotivo. Rebaixados. E tuning. Primeiro campeonato amador de wheeling. Show de acrobacias de motos. Lava car com a Forasteira do Funk. Direto da Piscina Maluca do Domingo Legal. Pátio de som automotivo. Praça de alimentação completa. Mais uma da Sul Pés em Foz do Iguaçu. Você não pode perder. Então já sabe, dia cinco de setembro no CTG Charrua. Mais um mega evento da Sul Pés. Te encontro lá. Mais um mega evento da Sul Pés. Te encontro lá. Mais um mega evento da Sul Pés. Te encontro lá.